A galera da curtição já chegou A galera da Horazinha, esse é o Borromix E já chegou, a galera da Horazinha E a galera da curtição já chegou A galera da Horazinha, esse é o Borromix E já chegou, é a me cantoria e clã de tubar O que você sabe? Pra galera da construção, vamos acervar É nossa nozacima, que tá lá na construção Vamos acervar, é nossa nozacima Que tá lá na rua, que tá ali, é o tomzinho Vamos acervar, é nossa nozacima Que tá lá na construção, vamos acervar É nossa nozacima, que tá lá na rua Eu vou botando pra noernaialto achando que elstoricão Drop the on, no espírito bate na palma da mão Eu vou botando pra noeronder kennt chão da lerda Levante a manhafimando, na cama E fica onde é que eu não tô caro mesmo Levante a manhafimando e grita acted Levante a manhafimando e grita oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh